Foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Ilha Solteira o corpo do eletricista de 54 anos morto em junho do ano passado na ilha de Trinidad e Tobago, na América Central. Foram sete meses de espera, mas a angústia deve continuar. É que a família tem dúvidas se o corpo trazido ao país é mesmo o da vítima. Além disso, a causa da morte ainda é desconhecida. Odair Bezerra Lins, de 54 anos, foi enterrado hoje à tarde no cemitério municipal de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, na presença de familiares e amigos. A despedida teve mais de três horas de atraso porque a família do eletricista, que morreu em Trinidad e Tobago, na América Central, procurou a polícia depois de levantar suspeitas sobre a identificação do corpo. A minha cunhada foi na funerária, pediu para abrir a urna, que ela queria ver a situação. O que ela encontrou, na verdade, foi só a parte da ossada. Aí ela não, pô, mas como é que pode? Aí ela ficou meio em dúvida com aquilo. Aí ela exigiu que fizesse uma autópsia aqui. E hoje de manhã o perito foi lá e o próprio perito não concordou com a situação que ele viu. E o próprio perito sugeriu que a polícia fosse chamada. Depois de sete meses de espera, desde o desaparecimento do eletricista, que trabalhava na construção de uma rodovia na América Central, o corpo só foi liberado ontem para os familiares. O irmão dele também trabalhou em Trinidad e Tobago e acredita que Odair tenha sido sequestrado e depois assassinado. Quando eu estava lá, estava normal a situação. A situação estava normal. Aí depois é que a situação se agravou. A esposa dele disse que ele estava sendo ameaçado porque a empresa estava faltando com o pagamento do pessoal. Todos, todos. Como ele era uma pessoa que trabalhava com manutenção, ele tinha que sair do canteiro. Foi aí onde ele saiu sem nenhuma escolta, sem nenhuma segurança, sozinho. E mesmo depois do enterro, a história ainda não terminou. Falta esclarecer agora qual foi a causa da morte. O caso pode ser investigado pela Polícia Federal. A família deve pedir, por exemplo, uma exumação do corpo. Por enquanto, o que fica aos parentes e amigos são as lembranças de Odair, que deixou esposa, duas filhas e uma neta. Odair é um cara trabalhador, um cara batalhador, sempre trabalhou para fora. E quando dava o tempo dele vir embora, ele vinha para a família, né? E um excelente pai, não tem nem o que falar. Muito boa pessoa demais mesmo. A gente fica muito sentido mesmo. Nós procuramos a OAS diversas vezes nas últimas 24 horas para que a empresa fale sobre a segurança dos funcionários, da demora para trazer o corpo ao Brasil e também sobre o suporte dado à família da vítima. Mas até o fechamento dessa edição, não tivemos retorno.